Fala pessoal, carnaval adiado? Chamo o VAR! Pessoal, é o seguinte, brincadeiras à parte, o cuidado tem que continuar, mas lá na minha casa o carnaval vai acontecer e entre família, claro né? Já imaginou? Eu no carnaval? Ceia de Camargo? Impossível! E pra isso eu convidei a Crona para a parte elétrica e também para a parte hidráulica. Quem vem com o pai no Bloco da Reforma? Alô, Crona! Vem com nós!